Cachoeira do Sul teve perda de 115 postos de trabalho no mês de junho, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados na última terça-feira. O setor com mais perdas foi o da agropecuária, que teve 113 desligamentos no mês. Também tiveram perdas os setores de serviços e indústria. No mesmo período, comércio e construção tiveram saldo positivo. Na soma de todo o primeiro semestre de 2020, os números de Cachoeira do Sul também são negativos. Foram 1.452 admissões contra 1.928 desligamentos. O pior índice foi no mês de abril, que teve admissões, mas o número de demissões foi bem maior, resultando na perda de 350 postos de trabalho. Diferente dos números de junho, o setor do comércio não teve saldo positivo no acumulado do primeiro semestre. Pelo contrário, foi o que teve mais perdas. Foram menos 226 vagas de trabalho. E todos os outros setores também terminaram o semestre com perdas. Nos serviços, foram 158 vagas a menos. Já na indústria, 78. Agropecuária e construção tiveram perdas menores. Observando os dados por faixa etária, a única que teve números positivos em todo o semestre foi a de 18 a 24 anos de idade. Um saldo positivo de apenas 3 vagas de emprego. Todas as outras faixas etárias tiveram perdas, a maior delas para as pessoas que têm entre 30 e 39 anos. Menos 149 postos de trabalho no semestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.